Boa noite, estamos começando mais um programa Profissão Fanfarra. Nosso programa traz entretenimento, música, arte. O abraço de hoje vai para a cidade de Simões Filho, Mata de São João, Brejões e Itabuna. Fique ligado e voltamos em um segundo. O nosso quadro Superstar de hoje, você vai ter uma surpresa. Quer saber quem é? Fundada em 28 de julho de 2005, a banda municipal de Itabuna foi criada com o objetivo de trazer aos jovens de baixa renda a oportunidade de aprender música de forma gratuita no ensino municipal, sediada no colégio Imeã. A banda tinha como finalidade na rede municipal de ensino e sendo vinculada à Secretaria de Educação, formar alunos dos projetos Mais Educação, alunos da comunidade e alunos vinculados à rede estadual e comunidade. A banda marcial Falcões tem um trabalho de grande importância para o movimento de bandas e fanfarras da Bahia e do Brasil. Ela, como grande representante, sempre se preocupou com a qualidade técnica e a sua excelência. Nestes 15 anos, foi detentora de diversos títulos e hoje é uma grande representante na arte e cultura de Itabuna. E em comemoração aos seus 15 anos, a banda municipal de Itabuna Falcões aconteceu no dia 18 no Teatro Candinha Dória, a grande live da Falcões. Foi preparado um concerto musical inusitado com repertório eclético e que marcou a história ao longo destes 15 anos de sucesso. Relembrou também sucessos que foram da MPB, como Roberto Carlos, do Rock Internacional e muitas outras vertentes musicais. Com apoio também do canal Banda Show, Baú do Marcão e Bandas e Fanfarras do Brasil. E também do nosso querido Neto Tubar. A regência ficou do maestro Vilobaldo Conceição, com assessoria dos colaboradores e coordenadores Henrique Nunes, Mário Reis, Danilo Itaparica, Aldeni Ramos Boni, Bruna Laís, Manu Marques e com apresentação e brilho da baliza, Edith Veloso, sempre maravilhosa. A Falcões da cidade de Itabuna tem 15 anos de vitórias e luta a favor da música. Visite a página da corporação, você vai gostar do que você vai ver. E a MPB nossa dessa semana, você vai conferir agora. Quarto Centenário da Cidade de São Paulo Você conhece esse dobrado? Essa música foi executada pela fanfarra do Colégio Centenário e pela Bamuca Banda Municipal de Camassari na década de 90. Sabe quem fez essa música? Mário Zan. Vamos conhecer um pouquinho deste forró que virou dobrado? Mário Giovanni nasceu em Roncá, região de Veneto, província de Treviso, na Itália. E na década de 1920, emigrou junto com a família para São Paulo. Zan Domeg instalou-se em Santa Délia, região da Cantanduva. Teve como maior incentivador o primo Hilário Força Lussa, da cidade de Olímpia. Também da cidade de São Paulo. Mário Zan começou a tocar acordeon aos 13 anos de idade. E foi considerado um dos melhores instrumentistas do Brasil. Tendo também se tornado pelas composições com mais de mil gravadas. Sendo muitas delas as mais populares canções juninas paulistas. Como a Quadrilha Completa, Baião Bonito, Noites de Junho e Pula Fogueira. Mário Zan também foi o autor dos hinos comemorativos do que eu estou falando. Dos 400 e 450 anos da cidade de São Paulo. Zan compôs também dobrado, sendo de sua autoria, o famoso dobrado Silvino Rodrigues. O rei do Baião era seu fã. E disse uma vez que Mário Zan era o verdadeiro rei da São Paulo. Quarto centenário da cidade de São Paulo. Uma obra, um dobrado, que cantou o Brasil. E o acervo brasileiro de hoje, você vai saber agora. Banda Drum Corps Castro Alves. Direção, João Letício de Souza. Maestro, Josivaldo Cavalcante Lopes. E o coreógrafo, José Dantas. A Banda Marcial Castro Alves foi fundada no ano de 1990. Pelo projeto Bandas Marciais da Rede Municipal de Ensino da cidade de João Pessoa. Ela seria a chamada Banda Mãe. Esta que seria o modelo para as outras corporações do projeto. E representaria a cidade de João Pessoa em campeonatos estaduais, norte e nordeste. E também os nacionais. Em 91, 92 e 93. Participou do Campeonato Nacional da cidade de Goiânia. E a Banda Marcial Castro Alves teve uma breve interrupção dos seus trabalhos. Voltando no ano de 2005. Sobre a batuta do maestro Josivaldo Cavalcante Lopes. No ano de 2005, o coreógrafo José Dantas participa do Campeonato Mundial de Bandas da WASMB na cidade de Taubaté, São Paulo. Onde também participa de vários cursos sobre o trabalho das master bands americanas. E conhece também o trabalho das drum corps. Conhecidas no Brasil como Banda Show. Então a banda começa a desenvolver o trabalho no estilo de Banda Show. E em 2006 participa do primeiro campeonato brasileiro de Banda Show no Centro Cultural Roberto Marinho. Na cidade de Macaé, Rio de Janeiro. A mesma consegue o primeiro lugar na categoria de bandas de metais e percussão. Neste momento, a banda começa a se aprofundar mais no trabalho das drum corps americanas. Tornando-se assim referência para várias bandas do Nordeste. E incentivando as mesmas a desenvolver este estilo no Brasil. A Banda Show Castro Alves sagrou-se também campeã no estilo de Banda Marcial e Banda Show. Em todas as edições do Campeonato Paraibano de Bandas. Também foi campeã em várias edições do Campeonato Norte e Nordeste de Bandas. E Copa das Campeãs na cidade do Recife. E também montou espetáculos como A Máscara do Zorro. Gladiador. Cosmos. Amazon África. Cerimônia. Canções e Rituais. E A Máquina. Essa é a Banda Drum Corps Castro Alves da Paraíba. A Máquina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O laboratório musical de hoje é uma surpresa. Vamos conferir? O gongo é um instrumento musical, mas precisamente um indiofone metálico percutido. O gongo é uma chapa de metal geralmente em formato circular com as extremidades voltadas para dentro, fabricado geralmente em bronze, latão, em ligas de cobre e estanho ou outras ligas, mas os gongos produzidos na Índia ou os produzidos em África podem também ser feitos de outros materiais. Ele é tocado através de uma baqueta de metal com a extremidade macia coberta de feltro ou couro. O som pode ser uma batida isolada ou um efeito de rufo. É usado também para produzir efeitos especiais na orquestra. O gongo encontra-se suspenso em armação própria por duas cordas pelo seu bordo revirado. A origem do gongo é incerta. A palavra gongo é de origem javanesa, mas existem indícios de existência de gongos no sudoeste da China. Desde o século VI, o gongo foi introduzido nas orquestras ocidentais em meados do século XIX. Mas neste contexto, ele é frequentemente chamado de Tantan, o que cria confusão com o Tantan. Na orquestra ocidental, o gongo geralmente vem sozinho, mas nas orquestras de gamelão na Idonésia, ele frequentemente aparece em conjunto de gongos dispostos cromaticamente. Este é o gongo da orquestra sinfônica. Você gostou? Vamos falar agora do Jot Studio. Esta empresa trabalha com fotografia de moda e ensaios individuais. Também trabalha com gravação para canais de Youtubes e influencers. É um ambiente altamente climatizado e segue todas as regras de higiene. E é lá também que eu faço os meus ensaios fotográficos. Você quer saber onde fica? Na cidade de Camaçari, Bahia. Se você quiser conhecer a Jot Studio, é simplesmente você colocar arroba jjothstudios e você vai encontrar e vai acompanhar todo este trabalho. O seu responsável e fotógrafo é o Jonatas. E o pensamento de hoje é aos moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida. Não desistir da luta. Recomeçar na derrota. Renunciar às palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos. Ser otimista. Cora Coralina. E então, vocês gostaram? Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar para mais pessoas. Não se esqueçam de ativar o sininho que está aqui abaixo. Para também receber as notificações de novos vídeos. Esse foi mais um programa Profissão Fanfarra. Aguardem a próxima quarta que lhe vem recheado de surpresa. Até mais ver e boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri